Bom dia pessoal, rapidamente, três questões. Primeiro, arco voltaico, o que que é isso? De maneira bem singela, eu tenho aqui dois polos, um isolante, que nesse caso eu vou usar o ar. Tá? Existe um acúmulo de carga aqui tão grande, que a partir do momento que essa carga passa de um polo para o outro, ela rompe o isolamento do ar, conduz esses elétrons de um eletrodo para o outro. É, você vai ouvir também arco elétrico, arco voltaico. A base é isso. Tá? Você vai ter um fluxo de corrente aqui. E a outra questão é bem simples. Perguntaram se isso aqui é eficaz ou eficiente. E eu falo que não. Primeiro, não tem qualidade nenhuma. Você não tem certeza se aqui realmente tem 40 mil volts, 15 mil volts. Aliás, até interessante, a bateria é de 9 volts, tá? Corrente pequena, grande tensão. Tá? Apesar da corrente ser baixa, você vai ver os fabricantes falando que não tem perigo da pessoa virar óbito, que isso aqui vai paralisar por um tempo aí a pessoa que é atingida, tem perigo sim. Não só por falta de especificação e qualidade, mas a pessoa já pode ter alguma cardiopatia até leve. E dependendo do ponto que isso aí for tocado, 40 mil volts pode levar óbito sim. E, na minha opinião, é um aparelho inútil. A maioria, pelo tamanho, acaba levando dentro da bolsa e tem a sensação falsa de segurança. Extremamente falsa. Porque quando você, geralmente, é abordado, tem o fator surpresa, você não tá esperando. Ninguém vai esperar você abrir sua bolsa, sacar isso aqui, apontar pro sujeito, encostar e apertar. O fator surpresa vai fazer com que isso aqui seja inútil. Tá? As forças de segurança que usam, você vai ver que eles usam os teasers, né? Aquilo lá, ele atira os pinos a 40 km por hora, pode ir até 12, 13 metros. Aí é outra coisa. Ele já tem uma coisa chamada reflexo muscular, ele já treinou, ele sacou. E atingiu de longe. Agora, isso aqui perto, falsa sensação de segurança. E o arco voltaico. O arco, ele, pra terminar, uma última questão, é diferente da faísca. O arco, ele forma um arco mesmo. Tá? Acho que tá bem respondido. Útil? Não é. Falsa sensação de segurança. Bom dia a todos. Tchau. Tchau.